Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o dia internacional da mulher. Para marcar a data, o Ministério da Saúde lançou a semana de mobilização pela saúde das mulheres. Ela deve acontecer em maio. Também foram anunciadas ações para incentivar o parto normal e estratégias para melhorar a saúde da mulher. O Ministério da Saúde vai criar um sistema de monitoramento para acompanhar a quantidade de partos cesárias em unidades do Sistema Único de Saúde. E com isso, adotar ações para incentivar o parto normal como primeira opção e reduzir cesarianas desnecessárias no SUS. Só no ano passado foram cerca de 2 milhões e 700 mil partos realizados no país. Na rede pública, os partos normais já são maioria. E uma outra ação anunciada pelo Ministério para incentivar esse tipo de procedimento é o projeto Parto Cuidadoso. A iniciativa reúne um conjunto de ações que vão ser implementadas inicialmente em 634 maternidades do país. O projeto prevê a capacitação de enfermeiras obstétricas e de obstetrizes, que são profissionais com ensino superior, capacitadas para realizar os partos. Também estabelece reforço nas ações educativas durante o pré-natal na atenção básica, para estimular o parto normal. Para o Ministro da Saúde, as medidas reforçam o compromisso com a saúde integral das mulheres. São uma demonstração, evidentemente, do nosso apreço pelas mulheres, que são muito parceiras do SUS. Não só porque se cuidam mais, mas também porque levam seus filhos, levam seus maridos. Portanto, são as cidades frequentadoras das nossas unidades de atendimento. As mulheres são as principais usuárias do SUS. Em 2017, foram mais de 600 milhões de atendimentos. E para ampliar o acesso delas à assistência de saúde, prevenção de doenças e planejamento familiar, o Ministério vai liberar 14 milhões de reais para municípios investirem em ações de saúde sexual e reprodutiva. Iniciativas para a redução da gravidez não planejada na adolescência, aumento da oferta do DIU de cobre, um dos métodos contraceptivos mais seguros na atenção básica e inclusão de mulheres idosas no planejamento das ações de saúde sexual. São ações que estão sendo discutidas aqui com a equipe do Ministério, ações que complementam. Porque a Secretaria de Política para as Mulheres tem o papel de coordenar as políticas públicas, mas elas devem acontecer em todos os ministérios. Por isso, nós temos a proposta de Brasil Mulher, que é uma rede de integração, juntando forças, juntando governo federal, governo estadual, sociedade civil, a iniciativa privada para que nós possamos garantir a dignidade da mulher brasileira. O Ministério anunciou ainda que vai incorporar o procedimento de hemodiálise para pacientes, mulheres ou homens, fora das cidades de origem. A medida é para quem precisa realizar o tratamento em trânsito, por até 30 dias. Das cerca de 100 mil pessoas que têm doença renal crônica e realizam o tratamento de terapia renal substitutiva no país, mais de 80 mil fazem na rede pública. O pagamento desse tratamento será feito a este outro serviço, a partir do estabelecimento desse código, que não existia, é uma portaria que nós publicamos e que permite esta flexibilidade para os usuários de hemodiálise de terem mais liberdade de deslocamento. E uma pesquisa divulgada pelo IBGE apontou que quase a totalidade das brasileiras já realizam o pré-natal. Segundo a pesquisa do IBGE, mais de 97% das grávidas com idade entre 18 e 49 anos de idade tinham sido atendidas pelo menos uma vez em uma consulta pré-natal com um profissional especializado. As mulheres nesta faixa etária, que chegaram a ser atendidas em pelo menos quatro consultas, foram quase 94%. Um relatório feito pelo Banco Mundial afirma que a produtividade é a resposta para o crescimento do Brasil. Durante a apresentação do estudo, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo tem adotado várias medidas para equilibrar as contas e incentivar o desenvolvimento econômico. Para o Brasil crescer de forma sustentável, gerando mais emprego e mais renda, é preciso aumentar a produtividade. A conclusão está no relatório do Banco Mundial, apresentado em Brasília. Para Martin Reiser, diretor do banco, algumas medidas pontuais são necessárias para garantir o desenvolvimento do país. Entre elas, uma ampla reforma tributária e uma maior abertura comercial. A gente vê muito espaço para o Brasil, sim, ser maior na economia mundial. E vemos muito potencial que isso fortalecesse o crescimento econômico, o crescimento da produtividade. O texto cita como ponto favorável o crescimento da produtividade agrícola brasileira, graças à adoção de novas tecnologias. E lembra que o país exporta hoje 80 vezes mais do que há 40 anos. O setor da agricultura foi um dos setores que foi abrido à concorrência internacional, que tem pouca proteção tarifária. É, de verdade, o motor do crescimento do comércio exterior do Brasil. O Banco Mundial também orienta sobre a necessidade de criar novas oportunidades de trabalho para a população jovem e desempregada. Para mudar essa realidade, uma das ações propostas no relatório seria a melhora da qualidade da educação. Nesse sentido, o documento aponta a reforma do ensino médio aprovada no ano passado, como um passo positivo realizado pelo governo brasileiro. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o governo vem fazendo o que é possível e que muito já foi realizado num curto período de tempo. Padilha citou o teto de gastos e a reforma trabalhista, mas reconheceu que ainda há um longo caminho pela frente. E ele confirmou que a reforma da Previdência continua nos planos do governo. O Brasil tem um encontro marcado com a reforma da Previdência e ela será tão dolorosa quanto menos for o seu tempo. Então, mais tempo, mais dolorosa. Menos tempo, menos dolorosa. Se nós tivermos, nós temos exemplos no mundo, nós não estamos inventando a roda. Mas olharmos o que foi feito nos países envolvidos, mas podemos olhar também naqueles que tiveram que fazer quando a situação já era mais grave que a situação em que nos encontramos. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgou hoje o indicador antecedente de emprego, que passou em fevereiro para 109,6 pontos. É o maior nível da série histórica, sinalizando um possível cenário de aceleração no ritmo de recuperação do mercado de trabalho nos próximos meses. E o índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS, desacelerou e ficou em 0,13% na primeira semana de março, informou a FGV. Cinco das oito classes de despesas apresentaram decréscimo. A maior contribuição partiu do grupo Transportes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho